Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma novidade no aplicativo da Caixa Tem, mais uma atualização. Mas antes de começar esse vídeo, se você não é inscrito, seja bem-vindo aqui no meu canal. Já aproveita e se inscreve aqui. Meu nome é Renata Martins e estou trazendo vídeos todos os dias aqui atualizados sobre o aplicativo do auxílio emergencial e da Caixa Tem. Vamos lá para o vídeo? Então gente, é uma nova atualização. Então é só você vir aqui no aplicativo da Play Store. Caixa Tem. O meu já foi atualizado, eu já cliquei aqui em atualizar. Então vai estar escrito aqui para vocês, em lugar de abrir, vai estar escrito atualizar. É só você vir aqui e clicar em atualizar. O meu já está no 1.19.1. essa nova atualização, gente. Uma dica rápido para vocês, gente. Quando a gente vai abrir, às vezes a gente vai para aquela fila de espera. E quando a gente tenta ir naquela fila de espera, às vezes a tela do celular fecha. E se acontecer isso com vocês, gente, vocês precisam estar com a tela ligada para não expirar essa sessão da fila virtual. Então vou dar uma diquinha bem bacana para vocês. É só vocês virem aqui, ó. Vocês vão entrar em configuração, gente. E vai em visor de telas. Assim que você for em visor de telas, gente, você vai procurar aqui, ó. Ó, duração da luz de fundo. Então você coloca no máximo que você tem. O meu máximo é 10 minutos, mas tem alguns aplicativos, alguns celulares que são até 30 minutos. Aí você colocou, entrou naquela fila virtual, deu uns 10 minutos. No meu caso, você clica na tela assim, só que clica na tela e vai durar mais 10 minutos. Assim, a sua sessão não vai ser expirada. Vai demorar a gerar aquela fila, aquele círculo azul. Mas quando terminar, você consegue entrar dentro do aplicativo. Assim que você atualizou, se precisar você entrar na sua fila virtual, verifica a duração da luz de fundo do seu celular para não ser desligado. Assim, às vezes, se for meia hora, você vai deixar meia hora. E quando estiver perto de dar meia hora, você clica na tela para a duração durar mais meia hora até você conseguir entrar e não der sessão expirada. Porque às vezes a gente entra nesse círculo e quando está girando, a nossa tela fecha. E nisso, às vezes, quando você volta, já está em sessão expirada. Então não pode, tem que deixar o círculo rolar, né? Então, essa é a diquinha para vocês. Então, corra aí, atualiza seu aplicativo. Principalmente para aquelas pessoas que não estão conseguindo acessar. Se você está dando conta, está certinho, gente, não se preocupe não. Automaticamente, às vezes, o seu aplicativo vai lá e faz aquela atualização. Mas caso você está com dificuldade, atualiza para tentar ficar mais fácil, mais rápido o acesso. É isso. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e deixar aquele seu like, aquele seu joinha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.